Oi gente, começando mais um vídeo de comprinhas ao esmalte da semana que eu pintei com marrom lindérrimo da 60 segundos O nome da cura é Café do Brasil, lindo esse marrom, olha o brilho, acabei de pintar gente, tô bem sequinho já Bora lá começar, vamos começar primeiro do esmalte que eu comprei de novo, que é esse daqui Que eu sei que eu vou usar bastante, então resolvi comprar, que é o Festa no Castelo Esse esmalte aqui, gente, ele é edição ilimitada, né, vocês sabem E no site da Avon atualmente tá esgotado, tá gente, tá esgotado Porém, ele vai voltar, por quê? Porque está esgotado, eles não tiraram do site Então provavelmente vai voltar Aí você, quem quiser comprar pelo site, né, coloca o e-mail de vocês lá Que aí quando chegar, eles mandam mensagem Porque isso aconteceu comigo, quando eu queria comprar o olho grego Não tinha, tava como esgotado Aí eu coloquei meu e-mail lá, quando atualizou Quando eles voltaram, colocaram de novo, né, pra venda Eles mandaram o e-mail pra mim Aí eu comprei um desse de novo, né, pra deixar no estoque Lindo, gente, esse esmalte é maravilhoso Vamos lá Agora, vamos falar sobre nudes, né O nude é uma cor que eu não gosto muito Porém, eu resolvi comprar, né, gente Eu resolvi comprar porque eu achei diferente esses nudes Pesquisei muito antes de comprar Porque os nudes da Avon é caro, né, gente Eu paguei nesses daqui, todos esses daqui Eu paguei 15 reais cada Mas no site é 17, é 18 reais É 17 e pouco Às vezes tá na promoção, tá com 15 Outras vezes é 22 Ó, por exemplo, esses daqui Quando eu comprei dois da... No site da Avon Eu paguei 22 reais cada 21 e pouquinho Então sim, né Então tem que pesquisar bem, né, antes de comprar Então eu resolvi comprar alguns esmaltes nudes Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse daqui, olha que lindo, gente É um marrom, né É cacau intenso O nome dele Olha, gente Que perfeito Esse cacau aqui Nossa, minha cutícula nem tirei direito Tô vendo agora aqui Olha que lindo, gente Vocês tão vendo isso, gente? Vocês tão vendo? Olha que lindo esse cacau Tá lindo Tá lindo esse cacau Tá a coisa mais linda Muito linda essa cor O próximo é o Camursa Olha que lindo esse Camursa, gente Diferente, né? Camursa É um nude Nude sendo nude, né? O nude voltado para o marrom Eu, sinceramente, gosto do nude Voltado para o rosa, tá? Se for pra escolher Entre os dois Olha que lindo, gente Tá bem bonito Vamos ver o próximo O próximo é o Marfim Ele é bem parecido com o Camursa, tá, gente? Esse daqui O Camursa é um pouquinho mais escuro Esse daqui Ele já é um nude Mais claro Bem Bem mais claro, né? Eu resolvi comprar Falei, ah, vou comprar Esses nudes Mas assim Olha que lindo Bem pigmentado, né? É um café com leite Mais leite do que café Bonita, né? Elegante Ai, mosquito aqui Ai Ai, que lindo Perfeito Esses foram os nudes E eu comprei Esse daqui Que é o Mimosa Eu achei ele muito lindo, gente Eu achei ele uma cor É um roxinho É... Meio... É... Nude, assim Eu não sei, gente, explicar Eu achei muito lindo essa cor Achei super elegante E resolvi comprar Olha que lindo, gente Olha que perfeição, gente Muito linda essa cor, gente Muito linda Essa cor aqui é muito linda Tá linda essa cor Muito linda Deixa eu arrumar A próxima cor é Esse daqui Que ele não tá mais no site da Avon E eu também não tava achando ele em lugar nenhum Mas lá Na... Na onde eu comprei Ah, gente Eu vou até mostrar Um take Que eu gravei assim por cima Dos esmaltes que tem lá, tá? Antes de... De entrar o vídeo Eu já coloco Ah, não Depois que vocês verem esse... O vídeo de... De comprinhas Aí eu coloco o take Pra vocês verem, tá? Ó, então Aí tinha ele lá Mas eu acho que só tinha uns dois Ó, não lembro Só sei que eu falei Eu quero Esse pistache Olha que verde diferente Muito lindo Esse verde, né? Muito lindo Muito diferente Olha que lindo Nossa senhora Olha a pigmentação disso aqui Nossa Amei Cor muito bonita Muito linda mesmo Olha esse rosinha, gente Que coisa mais... Mais linda É o cerejeira Eu... Eu adoro esse tipo de rosa, tá? E quando eu vi ele Eu falei Hum... Bora 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 pra casa Olha que lindo, gente Vocês estão vendo Esse rosinha? Que delicado, gente Que coisa mais linda Pra vocês conseguem ver Muito lindo Essa rosa, gente Muito lindo Então E o último Olha que lindo Olha que lindo Muito lindo, gente E o último esmalte Que eu comprei É esse Vermelho Gente Ai, porque eu não sei Se tá pegando A cor dele real Mas é um vermelho Que eu nunca usei Esse tom de vermelho Tá, gente? É porque eu acho Que na câmera Não vai mostrar Então eu acho Que deve estar mostrando Vermelho normal Assim, né? Mas ele não é Ele é um vermelho aberto Gente Eu não sei Ele parece Um frozen Sabe o que é frozen? É um Morango batido Gelado Sabe? É dessa cor, gente Eu nunca vi Esmalte Um vermelho Dessa cor Eu tô bem curiosa Pra usar ele É porque eu não sei Se na câmera Aparece, né? Às vezes não mostra A cor real Olha, gente Que perfeito Olha que perfeito, gente Ai, muito lindo Muito lindo Muito lindo Muito lindo E foram essas As comprinhas Que eu fiz, gente E agora chega de compra, né? Porque eu tenho Todos os esmaltes Que eu queria ter Eu já comprei Todos Todos, todos Todos, todos E agora Eu vou mostrar pra vocês Eu vou deixar Vocês com o take Da loja lá Que tem todos os esmaltes Mas só da coleção nova, tá? E lá Já não tinha Eu acho que tinha Mais um desse daqui Só Aí eu já falei Não, pode Vou querer E é isso, gente Esses aqui foram os esmaltes Que eu comprei E eu quero fazer um vídeo Eu vou fazer semana que vem Os vídeos Dos esmaltes que eu tenho De gel E os esmaltes Da Ultra Color, né? 60 segundos E é isso Até o próximo vídeo Tchau E aí Tchau 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 Tchau